Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e você está assistindo mais um processo acelerado de criação de uma arte Que eu fiz ao vivo, isso mesmo, numa outra plataforma onde eu tenho avisos constantes ali em cima Então ignore aquele negócio quando ele pipocar ali, tá bom? Finge que não tá acontecendo Eu também peço pra que você finja que não repare no Guilherme endemoniado que tá acontecendo aqui atrás, tá bom? Deixa quieto, isso você já fez uma vez, você consegue fazer duas, tá ótimo Então gente, eu tô fazendo lives lá naquela outra plataforma roxa pelo menos uma vez por semana A gente tá tendo esses encontros pra desenhar essas coisas E eu tô achando que faz sentido pegar isso de uma plataforma, trazer pra outra com outro formato E assim a gente consegue variar essas coisas Então dá uma olhadinha nos links daqui na descrição Procura o canal Rush Rush lá e dá uma conferida no tudo que tá acontecendo Hoje eu estou aqui pra falar com você sobre esse seu problema Essa sua situação atual Onde você quer desenhar, você quer treinar, você quer ter aquela produção mais recorrente de arte Tanto pra treinar alguma coisa na pintura Quanto pra, sei lá, criar um personagem novo Mas não dá Você olha pra folha em branco A folha em branco olha pra você E nada acontece Bom, será que um dos motivos de você não estar tendo mais ideias Possa ser Eu não ter mais o desafio do canal? Pode ser, pode ser Essa é uma possibilidade Mas vamos deixar isso pra um momento futuro Na verdade eu quero que você reflita sobre a sua suposição inicial Esse vídeo aqui, na verdade, ele já é uma das respostas pra isso A ideia de que ter ideias, de que ser criativo De usar criatividade, de que inventar alguma coisa pra desenhar É pra ser fácil Ou simples Ou um processo direto e automático Mas que não tá acontecendo É como se algo estivesse ali e agora sumiu Eu quero que você desafie essa concepção E pra isso Você precisa cogitar que talvez Ser criativo Ter uma ideia pra desenhar É algo difícil E que não vai acontecer sozinho Se você já tiver isso em mente Você já tá preparado psicologicamente Para os próximos passos Que é ter que correr atrás agora Mas antes de eu apresentar esses passos Que isso é também Essa maçaroca que tá acontecendo aqui em cima da minha cabeça Eu preciso fazer um paralelo Ou, na verdade, quebrar o paralelo Que existe entre criatividade e invenção Se você for ver as definições de criatividade Que você encontra aí pelo Google e etc Vai tá lá aqui Ser criativo é a capacidade de inventar coisas novas Ou algo do gênero Mas o que é novo? O que é uma coisa nova? Qual que é o critério pra seleção de uma coisa nova? Uma coisa que nunca existiu antes na história do planeta Terra? Essa é uma coisa nova? E se eu comprar um sofá novo pra minha casa? Ele é um sofá novo Não porque não existiam sofás antes Mas ele é um sofá novo Porque antes não existia um sofá ali Então eu gosto da ideia de que O novo não precisa ser pra tudo Mas novo pra você Novo pro seu trabalho Novo pro seu portfólio Novo pra aquele ano Novo pra aquele mês Novo pra aquele dia As coisas pra serem novidades Não precisam ser as invenções mais criativas do planeta Só precisa ser algo que você Ou não fez Ou pensou em fazer Mas nunca chegou lá naquele ponto Ou que você já fez Mas tá fazendo de novo De uma forma De novo De uma forma diferente Então Coisas que são novas pra mim Nessa arte Eu acho que já desenhei Eu já desenhei jacaré Mas faz muito tempo Eu acho que já desenhei instrumentos musicais Mas também faz muito tempo Ou se não faz muito tempo Eu fiz algo parecido Que foi uma guitarra Naquele lá Mas é uma coisa mais recente pra mim Então só de eu colocar jacaré E viola Eu já tô num lugar que é de novidade pra mim Chapéu é um negócio que eu odeio desenhar Eu quase nunca desenho Justamente pela dificuldade inerente Da complexidade Do formato da coisa Mas eu vejo a importância disso também Pra eu ter mais desse tipo de coisa desenhada No meu negócio Então a minha sugestão aqui pra você Pra um acesso à criatividade Não é a invenção de novas ideias Mas a conexão de pontos Que pra você não são tão recorrentes E tudo que tá acontecendo aqui É algo que eu nunca fiz antes Pelo menos não desse jeito Então pra ser algo criativo Basta ser algo novo pra você Essa é a visão que eu quero que você tenha de criatividade Quando você for tentar Eu só quero pintar Eu só quero desenhar Eu só quero fazer alguma coisa Porque se você coloca Junto com este momento Que é pra ser um momento de produção De vamos botar a mão na massa Vamos aquecer Vamos fazer alguma coisa Se você coloca ambições criativas Apoteóticas Eu nem sei o que significa apoteótico Vai ser complicado Você vai se travar Então joga a bola lá embaixo Certo? Pra gente cumprir a tarefa De eu só quero pintar alguma coisa Você vai ter que fazer a próxima etapa Que é afiar este machado Guilherme, o que é esse negócio de afiar machado? Talvez eu conto em outro vídeo Eu acho que eu já falei antes Mas é a pesquisa Essa etapa de preparação Pra derrubar a árvore Ou afiar o machado O que você faz de preparação pro desenho Que vem antes de botar a mão na massa É a pesquisa E a pesquisa vai ter que ser fundamentada Em palavras-chave E quais serão essas palavras? É aí que tá o lugar onde você vai ter que encontrar Talvez o que você gosta Talvez aquilo que coçou a sua curiosidade Em algum outro momento Porque alguém comentou sobre alguma coisa Em outro lugar Tem várias formas de algo te chamar a atenção E que você precisa pensar nisso Quais são as coisas que te chamam a atenção Que são legais pra você Reparei que eu nunca pintei um jacaré desse jeito E achei muito legal a ideia de pegar um animal Que é mais brasileiro E a ideia era pegar o jacaré do papo amarelo Porque ele tem um papo amarelo E eu queria muito fazer um animal brasileiro Numa situação um pouquinho mais brasileira Então eu peguei algo que pra mim fazia sentido Que era o sertanejo E aí eu fiz essa coisa meio roça Meio jacaré Apesar que o jacaré é uma coisa que a gente tá tão acostumado a ver no exterior Que ele pode ter até ficado muito country club Ao invés de roceiro Mas não tem problema Eu acho que o que valeu É ter um ponto de partida pra pensar nessas coisas Então aqui eu fiz a união mais besta de criatividade Que sempre acontecia nos desafios do canal Que era animal mais tema Animal mais tema Então jacaré e... Aqui no caso é... Sertanejo Então eu acho que isso é legal Tipo, você é um fã de música? Não, mas eu ouço Luan Santana Água com açúcar de vez em quando Então eu acho que é meio que isso Você vai... Algo vai ser original E você vai sentir originalidade naquilo também Quando foge um pouquinho da sua expectativa do que é cotidiano E pra isso você vai ter que encontrar isso em algum lugar Normalmente o que me suscita a imaginação É o espanto É se dar a oportunidade de encontrar com coisas novas E pra isso você vai ter que não consumir só as mesmas coisas Por isso que eu gosto muito de ir no YouTube Ir no Inalta Ver coisas que estão ali que não tem nada a ver Ir no Pinterest Ver o que o pessoal tá vendo daquele assunto de outra coisa Tentar dar uma expandida Isso vai te ajudar a ter outras ideias também O último elemento que eu quero sugerir pra você aqui então Pra você ter um ponto de criatividade É algo que eu conheci a primeira vez assistindo Como é que chama o nome do programa? Masterchef Que é o que o Jacquin chama de mise en place Mise en place Que é dispor todos os ingredientes que vão compor a sua receita De forma organizada O meu não tá muito organizado Mas de forma organizada Fora da imagem Fora... Ali no balcão da sua... Mesa de comida Da cozinha Então a mise en place é organizar previamente os elementos que vão compor a sua receita Eu pensei Como é que eu aplico isso no desenho? Quer dizer Eu tava fazendo isso e depois pensei Ah, isso parece um mise en place Eu estou colocando aqui Num frame... Essa aqui é uma imagem no Photoshop Muito grande E eu tô escolhendo só um pedacinho dela pra desenhar Então eu não tô criando um arquivo E depois colocando coisas por fora dele Que é a impressão que dá aqui, né? Eu pintei só com cinza que é parecido com o do Photoshop Pra ficar numa linguagem que me é agradável Então eu fiz um arquivo enorme Escolhi uma parte menor dele pra fazer isso Por enquanto meu computador aguenta E eu também... Esse arquivo, na verdade, ele ficou muito pequeno Tô usando 200% de zoom aqui pra fazer esses detalhes E isso é demais Tinha que tá pelo menos no 100% Então esse desenho tá 50% menor do que deveria Podia tá o dobro do tamanho Que aí ele estaria bom pra mim Mas aqui fora, fora desse desenho Eu coloquei a referência do homem sertanejo Do violão Do negócio Do chapéu De foto de chapéu De jacaré De tudo Achava, né? Que poderia me ajudar a compor essa imagem São os ingredientes que eu vou montar a minha receita Se você for começar a ver o desenho Não como uma coisa que você inventa E sai da sua cabeça Mas como culinária Onde você tá só misturando da forma certa Vários ingredientes que por si só Já são saborosos, né? Já tem algo legal neles A sua ideia é só ver como cozinhar Como preparar esse negócio E eu acho que isso é muito divertido Essa é uma perspectiva que às vezes falta pra gente A gente acha que a gente tem que ser super criativo e original e não sei o que E aí é o que você vai trazer As coisas suas, próprias de você O seu estilo de pintura O seu estilo de finalização De desenho De personagem A estética que você acha interessante Como é que você pinta os backgrounds Se vai ter Da onde tá vindo essas outras influências Que vêm de outras experiências suas Aqui eu acho que tem algo meio Capa de CD Meio foto de estúdio Que eu gosto Eu tava gostando de fazer umas imagens Mais estúdiozinho Eu tô tentando limitar Aquele uso super variante De um monte de fontes de iluminação Que sempre são muito pesadas Aqui eu queria fazer uma luz Mais suave Sabe? Então tem uma sombra ali Projetada do bico E aqui a gente tava decidindo na live Se ia ter ou não ter cabelo nesse bicho E eu adorei o cabelo E quando eu pus um cabelo loiro Eu senti que esse personagem passou A ficar mais feminino Na aparência Então a gente acaba que Faz ela como uma jacaré sertaneja Foi nesse momento que a gente definiu Esse tipo de coisa Então eu me permiti também Durante o processo Descobrir coisas novas Pensar em coisas novas Que estavam acontecendo ali E eu acho que é isso Que eu quero recomendar pra você aqui É se ajude A se colocar nas situações Onde você pode ser criativo Ter um tema pra desafio Pensar em coisas Que fazem sentido pra você Que você já acha legal Então depois pesquisar Coisas que tem a ver com essas temáticas Botar várias dessas imagens de referência Próximo da área que você vai estar pintando Utilizar elas de forma pontual Mas de forma também não específica Sabe? Eu vou usar parte dessa pose Parte daquilo Só deixa acontecer ali Com tudo aquilo próximo de você Faça a sua mesamplace do desenho Pra deixar tudo ali O mais próximo possível Acho que isso me ajudou muito A fluir mais com esse desenho Que era pra ser algo Menos complexo Eu não tô aqui pra fazer algo incrível Eu tô aqui só pra me dar uma situação Pra aproveitar a pintura Porque pintar e desenhar É sempre representar algo Quer dizer, exceto quando não é o caso E aí as questões são outras Aí normalmente é uma coisa mais sobre Se expressar e se sentir bem consigo mesmo E a gente não conseguiu de forma alguma Não colocar aqui uma menção Esse vídeo foi feito Essa live foi feita no mês passado Que era o mês do orgulho LGBT Então a gente colocou aí Um easter egg Pra quem é atento Pra quem é atento Tem um arco-íris no negócio E aí nessa é uma jacaré Furry lésbica É, é, é isso mesmo Que maravilha E assim ficou a nossa jacaré sertaneja Espero que você tenha gostado de mais Este vídeo aqui no canal Brush Rush Se fez sentido pra você As dicas aqui que eu dei Diz pra mim aí nos comentários Se você acha que tem alguma outra coisa Pra complementar Ou na verdade Você tá discordando de mim Não tem problema Deixa aqui nos comentários também Que eu quero conhecer mais da sua opinião A gente se vê pessoal No próximo vídeo Não deixe de seguir Nas outras redes sociais E plataformas aqui Que tem muita coisa legal acontecendo Em vários lugares da internet Beleza? A gente se vê no próximo galera Muito obrigado Valeu e... Falou! E aí 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 E aí